E acertou lá, o cara parou, não parou? Olha lá, ó É aquele carro lá, né? É Mas tava aqui esse carro? O soltário abriu Agora fodeu Nossa, velho Olha isso Ah, acho que dá sim, velho É, tem que ir embora mesmo De outro jeito É, tem que ir embora mesmo É, tem que ir embora mesmo Obrigado.